Mas eu devo estar aí a uns 1.200 quilômetros da minha casa, que é Brasília. Mas eu sou o único maranhense que anda na sombra do Bolsonaro aí, por onde esse homem vai pelo Brasil. Então, já clica no like e comenta aí de onde é que você está nos assistindo. Bolsonaro botou o pessoal aqui de Piracicaba pra acordar. Foi cedo, macho. Ó, já segue nós aí e joga esse vídeo nos grupos. Compartilhe em tudo que é lugar. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho da fila que já tá, ó. Começou agora, abriram os portões agora. E você vai vendo aí, acompanhando a chegada do povão aqui pra ver o presidente Bolsonaro. É uma camisa mais bonita do que a outra, ó. Gostei dessa aqui, ó. Bolsonaro honra, moral e ética. Ei, rapaz. É? Que legal. Ó, vou mostrar pra vocês, subir mais um pouquinho. Deixa eu passar aqui no meio. Aqui é uma fila das mulheres e dos homens. Olha o tamanho que ela já tá lá em cima. Tem que filmar a entrada, tem que filmar tudo aí, ó. Tá vendo? Todo mundo aqui com a bandeira do Brasil. Só pra ver o Bolsonaro. Bora lá, bora lá. Vai compartilhando, joga nos grupos aí. Porque tem muita gente aqui de Piracicaba que precisa saber que o mito tá aqui, viu? O mito chega aqui por volta de oito horas da manhã. Oito e meia aí. Isso aqui já não vai caber mais ninguém. Aí tá tudo lotado. Ó, o sol nascendo. Peguei ele agora com o sol bem na cara. O rapaz que tá com minha consiga, eu não sei o que é que eu vou achar. É incrível, incrível a fila que tá lá em Piracicaba agora, hoje, pra ver o Bolsonaro. Hoje de manhã isso ocorreu. Olha, incrível. Os patriotas todos em fila, tudo aguardando. Ó, a fila é quilométrica. É quilômetros e quilômetros de fila pra chegar lá e ver, porque ele vai se apresentar em Piracicaba. Olha só. Povo, 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 não acaba a fila. Não acaba a fila. Incrível. Nosso presidente é muito popular. Vamos lá. Vamos lá.